A cada semana, pelo menos cinco carros abandonados em ruas e calçadas da capital são removidos pela prefeitura. Na maioria das vezes, são carcaças sem condições de circular pelas ruas e acabam abandonadas em via pública, o que é proibido e fere o código de posturas. Meliantes que dormem nesses carros, é usuários de droga, é acúmulo de água, muitos têm acúmulo de água que causa a proliferação do mosquito da dengue. Então, assim, é um incômodo para a vizinhança. Mas carros em perfeito funcionamento também são abandonados. Na noite do dia 30 de maio, um homem foi flagrado por câmeras de segurança estacionando o carro na calçada de uma loja na Avenida Independência. Ele nunca mais voltou para buscar. No vídeo dá para ver que na esquina havia outro carro parado esperando pelo motorista. O carro abandonado não tem queixa de roubo. O trabalho da fiscalização nem sempre é simples. Depois de notificar o dono do veículo, é dado um prazo para a retirada. E quando isso não acontece, o veículo é guinchado. E nesse momento, vez ou outra, as equipes são hostilizadas. Como aconteceu nesta quarta-feira no residencial Parque Flamboyant. Pega! 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 Pega alguma coisa, meu Deus! Agora o cara recebeu o dinheiro da viada que eu mostrei várias vezes com as crianças passadas. O dono do carro retirou o veículo da rua, mas agrediu verbalmente a equipe da prefeitura. E sobrou até para a nossa equipe de reportagem. Pega essa câmera, p***! Não, é arte, hein! E aí? Não, 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 não. Filma a viada aí que ninguém vê ela. Filma a desgraça da viada que ninguém vê. Nós, não, 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 não. Frequentemente a gente tem essa repulsa no local da fiscalização. E as pessoas têm que entender que aquilo é um incômodo. Toda vizinhança está incomodada com aquilo ali, entendeu? Então é um local que às vezes o bandido está escondido atrás, muitos não têm a luminosidade à noite, é um perigo, é um acidente de trânsito à noite. Então aquilo ali, quando a pessoa coloca um veículo na porta, ele está sabendo que toda uma coletividade está sendo incomodada com aquilo ali. O Detran também promove a Operação Trânsito Livre para remover peças e veículos depositados ou estacionados de modo irregular nas calçadas da cidade. Foram quase 70 autuações mostrando que o motorista continua ainda cometendo inflações. Teremos mais duas ações em relação a essa operação e já estamos preparando uma nova ação com aqueles órgãos que são integrados ao Detran nessa parceria.